A partir de agora, programa Paixão Lusa, o programa da torcida Rubro Verde. Aqui, o torcedor fica sabendo tudo o que aconteceu hoje na portuguesa. Notícias, comentário, entrevistas e a participação do ouvinte, a maior resenha da Lusa no Rádio Esportivo do Brasil. Apresentação, Antônio Quintal. Em São Paulo, são oito e seis da noite, oito horas e seis minutos, noite de quarta-feira, dez de abril de dois mil e vinte e quatro, e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Paixão Lusa, Paixão Lusa, que vai ao ar diariamente pelos canais Paixão Lusa de YouTube e Facebook e onde o torcedor da portuguesa fica sabendo as principais notícias da portuguesa através do nosso programa, claro. E hoje nós estamos iniciando a edição dois mil duzentos e vinte e seis do Paixão Lusa, que na próxima segunda-feira completará os seus primeiros nove anos de existência. Então, segunda-feira, uma data especial para o Paixão Lusa, quinze de abril, estaremos comemorando mais um aniversário de vida do nosso programa, né? E no programa de hoje, um programa dos mais movimentados, um programa recheado de atrações, né? Teremos a nossa poltrona rubro verde, com uma atração maior do nosso programa de hoje, a presença dos jornalistas, José Calil, um dos grandes jornalistas do Rádio Esportivo do Brasil, grande figura, uma figura humana sensacional, e a gente vai ter o prazer de bater um papo com o Calil, contar histórias do Calil como jornalista, ele que começou na equipe líder lá do senhor Armando de Barba, mas é a história que ele vai contar, não eu. Então, é, tem muita história no programa de hoje, e fora isso, tem gente importante fazendo aniversário, um craque fora das quatro linhas, não é ex-jogador, não é ex-treinador, não é jogador do atual elenco, não é treinador do atual elenco, não é dirigente, nada, é um craque eterno, fora do campo, um craque da arquibancana, daqui a pouco nós vamos anunciar o aniversário dele, cumprimentá-lo por aqui. Hoje tem o arquivo rubro verde, um arquivo rubro verde também bem significativo, depois nós temos o misterioso, o que está acontecendo com esse misterioso, até agora, um acertador do misterioso, para uma quarta-feira à noite, é muito pouco, eu acho que é o recorde negativo, apenas um ouvinte, espectador, seguidor, acertou o misterioso, né? Estranho, né? Mas a gente vai colocar novas dicas no dia de hoje para ver se abre caminhos para o pessoal acertar o misterioso, ou hoje, ou amanhã, que sexta-feira faremos o sorteio da garrafa de vinho português aqui no Paixão Blues. Tem catraca virando, dois giros da catraca, será que tem embrólio no pedaço? Será que a gente vai ter confusão aí mais para frente? Dentro do programa de hoje vocês vão saber disso. Beleza? Muito bom. São oito horas e nove minutos e nós vamos então cumprimentar, registrar o aniversário de um cracaço da arquibancada ou das arquibancadas, torcedor fanático portuguesa, o seu Armindo dos Santos, o seu Armindo dos Santos, português lá de trás dos montes, e o seu Armindo dos Santos, hoje, completando mais um aninho de vida. Já recebeu o beijo e o abraço, claro, pelo aniversário de hoje, da sua companheira, da sua esposa, dona Josefina dos Santos. Então, a dona Josefina já, logo de manhã, caprichou aquele abraço, aquele beijo carinhoso, comemoração do aniversário do seu Armindo dos Santos. Seu Armindo e a dona Josefina, três filhos, três homens, todo mundo torce para o português, o Ricardo, o Emerson e o Robson, né? Dá até uma trinca de zagueiros aqui, Ricardo, Emerson e Robson. E tem os netinho, né? Sabe como é que é? Árvore que tem galho, tem broto. Então, o Victor, a Fernando, o Eike, o Vinícius, são netos do seu Armindo dos Santos, que hoje completa mais um aninho de vida. Hoje tem bolo lá em Santo Isabel, lá na casa do seu Armindo dos Santos. Hoje tem bolo aqui no Paixão Lusa para o seu Armindo. Solta o bolo aí no capricho, confeiteiro. Muito bem, então, bolo, vinho do porto, bacalhau, aquela festança na casa do seu Armindo hoje, hein? Com certeza. Seu Armindo, parabéns de toda a nossa equipe hoje por compromissos profissionais, tanto o nosso Luiz Arantes do Nascimento, como o nosso Gabi Lusa, Gabriel Fernandes, eles não poderão participar do programa, mas recebo os cumprimentos de toda a família Paixão Lusa. Beleza? E agora a gente vai para a próxima vinheta do programa de hoje. Arquivo Rubro Verde O Arquivo Rubro Verde de hoje volta no tempo, volta ao dia 10 de abril de 2005. Um domingo à tarde, no estádio do Pacaembu, campeonato paulista, série a um, não tem esse negócio de série a dois. A portuguesa enfrentou o Corinthians, clássico, que teve, contou com a arbitragem do Sálvio e Espínola Fagundes Filho, uma renda de 45 mil e sessenta e nove reais, 45 mil e sessenta e nove reais. Público, acredite se quiser, três mil, três mil e oito pagantes. Ninguém foi ao Pacaembu naquela tarde de domingo para ver o português e Corinthians, Corinthians e português. Portuguesa de Gleger no gol, o Wilton Goiano, Altair, o Silvio Criciúma e o Leonardo. Rai, desculpa, Rai, depois Rodriguinho, Alexandre, depois entrou Pereira no lugar dele, Almir e Kleber. O Kleber é um Kleber Fulic, aquele que infelizmente faleceu jovem ainda, né? Precocemente. Fabrício, depois o Wesley e o Washington, Washington, orelhinha. Técnico Giba, é, grande Giba. Corinthians de Tiago, depois jogou na portuguesa. Marquinhos, Anderson e Marinho, três aqui. Bruno Otávio, depois entrou o Jô no lugar do Bruno Otávio. O Wendel, Rosinei, Hugo e Fininho. Carlos Alberto e Bobô, técnico argentino, Daniel Passarela. A bola rolou e o Corinthians começou melhor. O Corinthians começou melhor. Aos 13 minutos, uma boa jogada pelo lado esquerdo com o Fininho, que fazia a ala esquerda, 3-5-2. O Fininho passou com facilidade pelo Altair, zagueiro da portuguesa, e chutou uma bola até sem muita força. E o o Gleger, naquela de defender com o pé, acabou sendo infeliz e a bola passou entre as suas pernas. Primeiro gol no Corinthians, 13 do primeiro tempo, Corinthians 1 a 0. Resultado esse, péssimo para a portuguesa, que se via as voltas com ameaça do rebaixamento. Esse placar terminou o primeiro tempo, encerrado, aliás, com a vitória parcial do Corinthians 1 a 0. Veio o segundo tempo, a portuguesa voltou mais disposta a mudar o panorama do jogo. Tinha necessidade, pelo menos, de empatar o jogo. Somar um pontinho no clássico não era ruim. E o Corinthians cauteloso, o time meio desinteressado, o Paquembu vazio, aquele jogo melancólico até. E o técnico Giba foi mexendo no time da portuguesa até que as alterações surtiram um certo efeito. E aos 27 minutos, o Kleber cruzou da esquerda e o Washington, o orelhinha, tocou de cabeça, o gol vazio, empatou o jogo. E esse resultado acabou permanecendo até o final do jogo. Corinthians 1, portuguesa 1. Ao final do jogo, técnico Giba reclamou muito do Sálvio Espínola. Por quê? Porque teve um lance que o Washington, o orelhinha, ficou mano a mano com o Marquinhos Zagueiro. O Marquinhos era o último homem e ele não teve dúvida. Passou o pé no Washington, era lance para expulsão, o Sálvio Manerot não deu o cartão vermelho. E outra reclamação do Giba é que houve um pênalti no Washington no segundo tempo também não apontado pela arbitrária. Resumo da ópera. Corinthians 1, portuguesa 1, na tarde de 10 de abril de 2005. Muito bem, são oito e dezessete, vinte horas e dezessete e nós vamos para a nossa próxima atração, porque daqui a pouco tem gente importante no Paixão Lusa, que eu já tô vendo na segunda tela por aqui. Muito bem, o Marconi, a próxima vinheta, por gentileza. Jogador misterioso. O jogador misterioso desta semana, até aqui foram passadas seis dicas, meia dúzia de dicas, hoje teremos mais duas, então vou repeti-las rapidamente. Na segunda-feira eu disse que o jogador não foi revelado nas categorias de base da portuguesa. Jogador conhecido pelo apelido, não é nome, sobrenome, nada, é apelido. Jogou na portuguesa com camisa par, né? Camisa par. E um clube carioca teve um médio volante com o mesmo apelido desse jogador misterioso esta semana. Ontem eu dei duas dicas, se nós invertermos as duas últimas letras do apelido do misterioso, vamos encontrar a sigla de um estado do Brasil. E, segundo a dica de ontem, além da portuguesa, ele jogou em mais três equipes do interior de São Paulo. Essas foram as seis dicas iniciais da semana. Hoje nós temos duas dicas, pessoal que é mais antigo aí vai vai acertar por causa dessa primeira dica. Mas vamos lá. O apelido do misterioso é o mesmo nome de um antigo aditivo que a empresa petrolífera Shell colocava na sua gasolina. gasolina. Então, ó, o apelido do misterioso, apelido do misterioso é o mesmo nome de um antigo aditivo que a empresa petrolífera Shell colocava na sua gasolina. Essa, para quem é um pouquinho antigo que nem eu, vai matar na hora. Segunda e última dica de hoje, a oitava da semana. Se nós acrescentarmos a letra S no apelido do misterioso, pega o nome dele, acrescenta a letra S, nós vamos encontrar algo que todo, todo pescador usa na pescaria. Então, pega o S e coloca lá no meio e vocês vão achar, né? Vai ver o apelido misterioso junto com algo que o pescador utiliza, faz urso em toda pescaria, ok? Depois dessa, literalmente, tem que puxar a varinha. Pode puxar a varinha aí, Marconi, por gentileza. Olha, quem pescou, sexta-feira vai concorrer a uma garrafa de vinho português e aqueles que ainda não conseguiram pescar com as dicas de hoje, amanhã, as dicas finais da semana, com certeza, acharão o caminho do misterioso desta semana, mas é tranquilo. Então, caprichem que sexta-feira tem vinho português na parada aí pra quem acertar. Até agora só tem um que acertou, mas isso aqui é o recorde negativo. Toda quarta-feira é pra ter no mínimo cinquenta, sessenta, né? Por enquanto, só um. Mas eu tenho certeza que o número vai crescer bastante com as dicas de hoje e as de amanhã também. Muito bem, são vinte horas e vinte e um minutos, nós vamos fazer o nosso giro rapidinho, que na volta a gente já tem a atração maior do programa de hoje conosco. Vamos lá, o intervalo é muito rápido, a gente volta já já. Fala, nação lusitana! Bom, hoje eu tô aqui, nós somos nos stores, e mostrar pra vocês a nossa loja, pra quem não vê ainda, localizada aqui no Canindé. Olha só quanta coisa legal o uniforme, ficou lindo, hein? Da comissão. A gente tem as camisas retrô, tem as da Joma, olha só, gente, camisa um, camisa dois e racismo não, que é a terceira camisa nossa. E também tá bombando, coisa mais linda! Bom, galera, e pra você que quer ser sócio torcedor, olha os descontos, tem setenta e por cento de desconto em cada camisa. Gostou? Então bora pra cá visitar o Canindé e, claro, visitar a nossa loja. Olha só, mais um pouquinho, gostar mais um pouquinho, olha os agasalhos, que coisa mais linda, gente. Fica localizada aqui no Canindé. Te espero aqui, viu? Beijo! Vem aí, poltrona rubro verde, sempre uma grande entrevista. Portuguesa! Oi, na noite de hoje, temos o imenso prazer de receber conosco, ilustrar o nosso programa desta quarta-feira, o jornalista José Calil. Boa noite, meu querido Calil, como vai o amigo? Tudo bem, Quintal? Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E, claro, né, Calil? A gente lembra do Calil lá de trás, o Calil que tem muita história pra contar. Então, o torcedor da portuguesa, em especial, que te conhece bem, você, se eu não tô enganado, você começou na equipe líder no começo dos anos 80, foi isso lá com o seu Armando de Barros? Isso, Quintal. Dizer primeiro que eu tô muito feliz de participar, eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, até já recorri, já recorri a você várias vezes, quando a gente não lembra alguma coisa, porque a cabeça vai ficando com o passar do tempo, não é a mesma coisa, né? Então, às vezes, a gente quer lembrar um jogador, alguém que jogou na portuguesa, algum jogo, sempre a gente vai na fonte certa, que é perguntar pro Quintal, o homem sabe tudo da portuguesa e, merecidamente, tem aí o sucesso que tem. E eu também tô feliz em poder falar da portuguesa, porque depois do Santos, que é o meu time, é onde eu tenho minhas origens, né? Por nascimento, por família, essa coisa toda, com certeza a portuguesa é o clube que ocupou mais espaço na minha carreira, porque exatamente como você falou, eu comecei na equipe do Armando de Barros e graças a um amigo em comum nosso, que você também conhece, que é o Paulo Reis, é o pai dele, falecido, seu reis, querido, seu reis, eu já tava terminando a faculdade e eu pedi a eles uma oportunidade, que eles falassem com o Armando, porque eu já escutava, o Armando, na época, tava na rádio Boa Nova de Guarulhos, não sei se você se lembra disso. Eu lembro, claro. Boa Nova, cometa, ele passou por vários prefixos, né? Exato, é, cometa eu não peguei, mas Boa Nova foi mais ou menos na, foi na metade, exatamente na metade da década de 80, já lá se vão 40 anos, né? E aí o que que aconteceu? O Armando, o Quintal, ele fazia o programa dele todo dia, daquele prédio gigante que tem no Vale do Anhangabaú, eu não sei o nome ali, esqueci o nome, do lado do viaduto de Santa Ifigênia, tem um prédio gigante, um prédio enorme. Era o Zarzur, Zarzur. Acho que é esse aí, você se perdia lá dentro. Isso. Tinha que pegar, acho que dois ou três elevadores diferentes pra chegar no escritório do Armando. E aí o primeiro dia que eu cheguei lá, indicado pelo seu reis, pelo Paulo Reis também, ele já começou a pedir pra eu ler texto, pra participar do programa de alguma forma. E aí a história mais, a história mais curiosa é a seguinte, dali uns dias, era um domingo de Páscoa e a portuguesa ia jogar em Curitiba, contra o Curitiba, pelo campeonato brasileiro de 85. E ninguém queria ir, porque domingo de Páscoa, ninguém gosta de perder o domingo de Páscoa, né? Então, chegou na feira, na quinta-feira, antes da quinta-feira santa, o Armando falou assim, você vai pra Curitiba domingo com o Júlio Del Bosque, fazer o jogo lá português e Curitiba. Mas eu falei, mas Armando, eu não tenho credencial, eu não tenho nada. Ele falou, não se preocupa, você leva a minha credencial, na hora de entrar, você pôr o dedo em cima da minha foto e entra. Adivinha? Chegou, aí nós fomos domingo de Páscoa cedinho pra rodoviária, eu e o Júlio Del Bosque, fomos de ônibus, chegou lá na porta do Couto Pereira, eu fui tentar entrar, adivinha? Pegaram que não era eu, aí deu uma confusão do caramba, aí a senhora lá, a Chica, que tomava conta lá da entrada, depois eu fiz amizade com ela, lá em Curitiba, ela falou, vou prender sua credencial, que não é você. Eu falei, a senhora pode prender, só deixa eu trabalhar. Bom, aí eu entrei, trabalhei, tudo, quando eu voltei, todo mundo gostou da transmissão, o Júlio Del Bosque gostou e tal. Quando eu voltei, eu levei a maior bronca do Armando porque tinha prendido a credencial dele, ele não tava nem aí se a transmissão tinha sido boa ou não. Mas foi bacana, o Quintal, você deve lembrar desse jogo, o técnico era Norberto Lopes e a portuguesa ganhou de 2 a 0, gols de Jones, Jones já morreu, se eu não me engano, já faleceu. E o Toninho fez segundo gol, e o grande Toninho fez segundo gol. Foi no Brasileiro de 85, primeiro semestre. 85, exatamente. E o diretor de futebol da portuguesa era o senhor Orlando Roseli. Não sei se você lembra dele. Só de nome, nunca conversei com ele. É, e eu, aí, Malo, entrevista, só tinha ele e o Júlio na transmissão, e se eu não me engano, o Domingos Machado no plantão. Se eu não me engano, o Domingos Machado no plantão. E no intervalo eu entrevistei lá o diretor, entrevista. Bom, eu sei que no fim o Armando tinha ajeitado para a gente voltar no ônibus da portuguesa, porque a portuguesa também foi de ônibus. Foi uma farra, porque estava o Luiz Pereira, o time era mais ou menos, se eu errar alguém, você me corrija, Serginho, César, lateral direito, Luiz Pereira, Cláudio, irmão do Piau e Alberes. Era mais ou menos isso. Célio, Toninho e Edu, Troquinho, Jones, depois entrou Luiz Miller e Esquerdinha. Era mais ou menos, se eu errei alguém, eu peço desculpas, porque a memória já... E no final, aí na volta foi uma farra, porque era meu primeiro jogo, né? Aí o Luiz Pereira ficou sabendo, putz, fizeram farra comigo no ônibus. Foi uma alegria muito grande, ainda mais que a portuguesa tinha ganho. Então foi assim que tudo começou. Aí depois eu comecei a transmitir outros jogos da portuguesa e aí o Júlio Del Bosque, que gostou muito do meu trabalho, é um cara a quem eu devo muita coisa, me levou para a Rádio Tupi, que era um pouquinho maior, assim, já fazia jogos de todos os times. E aí o negócio foi até hoje, quinta hora. maravilha. Calil, a gente vai fazer um pingue-pongue aí. Você tem uma carreira brilhante no jornalismo, muito tempo trabalhando na Rádio Transamérica, um longo período de Rádio Globo. Como é que foi aquela mudança do Calil jornalista para o Calil diretor de esportes, diretor de futebol lá do Barueri? Como é que foi isso? Eu levei um susto naquela época, eu falei, pô, mal o Calil. Olha, aqui, foi o seguinte, ali foi o seguinte, eu trabalhando no futebol, trabalhando na imprensa, eu percebi que havia um vácuo nessa função de diretor de futebol remunerado. Na época tinha o Bruno Oro, tinha o Paulo Angione no Rio de Janeiro, quem mais? O Zé Roberto do Vôlei chegou a trabalhar na portuguesa, rapaz, eu não lembro, nem se tinha esse cargo, viu? Porque quem tomava conta do futebol da portuguesa sempre era o seu Justo, ou era o seu Gomes, o seu Jerônimo Gomes. Aliás, antes de eu continuar, eu gostava muito de um diretor da portuguesa da época chamado Adriano Augusto, você tem notícias dele? Ele tinha um restaurante em São Bernardo chamado O Forno. Não, não sei, não. Não tem notícias, não. E o Fernando Gomes, que foi diretor outras vezes, enfim, não tinha essa função. E aí eu fui estudar, eu fiz o curso na Fundação Getúlio Vargas, porque não tinha, na época, esse curso que hoje tem da CBF, que custa uma fortuna aí, custa 30, 40 mil reais para o cara se formar na função de executivo. Na época não tinha esse curso da CBF, mas tinha um curso da Getúlio Vargas, que era caro também, tinha que fazer que nem um vestibular para você entrar, né? Era só para quem já tinha faculdade. Você tinha que ter a faculdade, eu já tinha a faculdade de jornalismo, e aí é tipo de um pós-graduação, mais ou menos. E aí eu fiz o curso, mas foi em 2000, 2001 que eu fiz esse curso. Eu estudei com a Paula do Basquete, eu estudei com o Vladimir, que foi lateral do Corinthians, às vezes estudei com a Karina do Basquete, estudei com o Raimar, irmão do Sócrates, era a turminha nossa lá. E aí eu me formei, mas eu não tinha perspectiva, foi em 2002. Ainda eu fiz um estágio, 2001 para 2002, eu fiz um estágio com o Silinho, que era o técnico do América de Rio Preto, você tinha que cumprir umas horas de estágio, e o Silinho abriu a porta, eu fiquei lá com ele no América de Rio Preto, foi um lindo, uma linda época. Só que não apareceu nada, só em 2008, seis anos depois, eu fui convidado para trabalhar aqui no Barueri, eu falo aqui porque eu moro em Barueri, eu estou em Barueri agora, né? Sim, sim. E aí eu resolvi largar tudo, o quintal, porque era uma coisa que eu queria, e outra coisa, não dá para conciliar, né? Como é que eu vou ser diretor de um clube e trabalhar no rádio? Não tem como. Aí eu saí, numa catada só, eu saí da Transamérica, saí da TV que eu trabalhava em Santos, TV Santa Cecília, saí da Rede TV, que eu trabalhava como comentarista da Série B, eu saí de tudo para trabalhar no Grêmio Barueri. Fiquei muito pouco tempo, porque ali houve um desentendimento, tinha gente que queria me derrubar, gerou muito ciúme a minha entrada no time, e aí logo depois o prefeito me chamou para ser secretário de esportes, aí eu fiquei dois anos, o prefeito Furlan foi reeleito naquela época, e ele me chamou para ser secretário de esportes, eu fiquei dois anos. Só que aí a política, a gente inclusive terminou toda a obra da Arena Barueri, inclusive a gente emprestou a Arena para a portuguesa jogar algumas partidas na época, viu? Teve um jogo até num sábado, então, teve um jogo num sábado à noite que acabou a luz, foi um jogo da portuguesa, me lembro contra quem, acabou a luz, a gente teve que... Se não me engano foi penapulência. É, isso eu já não lembro, porque a gente tinha um problema ali, a luz, a energia que chegava no estádio era terminal, era o término de uma rede, e às vezes falhava, mas depois arrumamos tudo. Isso foi bem no início da Arena Barueri. E aí o prefeito acabou me tirando do cargo por causa de questão política, ele queria colocar um cara que fosse... Ele queria colocar em evidência um cara para ser o sucessor dele. Então ele escolheu a secretaria de esportes, colocou o cara lá. E aí eu saí, é normal isso na política, e fiquei desempregado dois anos, até eu conseguir... Porque eu estava procurando emprego no futebol, porque o que eu queria era trabalhar no futebol, eu não queria ser secretário de esportes. Depois eu quis, eu aceitei, eu gostei, mas eu sabia que isso daí era uma coisa política que uma hora ia acabar, porque eu não sou político, né? Eu não era afiliado a nenhum partido, ele me colocou lá pela minha capacidade, mas isso a gente sabe que não dura. Você vê, o Juarez Soares foi secretário de esportes em São Paulo, já tivemos outros casos, mas não dura muito. Então eu queria voltar para o futebol, só que eu fiquei dois anos tentando voltar para o futebol, não consegui, aí eu voltei para a carreira do jornalismo e não saí mais. Calil, a gente sabe da bagagem como jornalista, tudo aquilo que você aprendeu, que você observou, que você armazenou de conhecimento do futebol, mas eu acho que cabe a pergunta, principalmente em cima da colocação que você fez aí, que tinha gente que talvez estivesse tentando te derrubar ou não gostava de você, algo assim. O futebol tem ou não tem o lado podre? Nossa Senhora, se tem. Olha, eu trabalhei em três, eu trabalhei em três, digamos assim, segmentos, né? O jornalismo, segmento artístico e jornalístico, que eu estou até hoje, trabalhei na política, nessa época que eu fui secretário de esportes, e trabalhei no futebol na época que eu estive no Grêmio Barueri. Sem dúvida, o meio mais complicado dos três é o futebol. Eu vou contar uma história aqui, que eu já contei, acho que não sei se eu já contei em público, para você ver como são as coisas. Eu trabalhava como diretor no Barueri e nós íamos jogar em Campinas contra a Ponte Preta. E o técnico, o técnico era o Heriberto, que foi meio da portuguesa, acho que foi técnico da portuguesa também o Heriberto. Foi em 2003, foi técnico em 2003, Heriberto Cunha, o Longuinho. Heriberto Longuinho da Cunha, exatamente, muito meu amigo, ele está lá na terra dele, quase morreu de Covid, mas agora ele está bem. E o Heriberto, aí o Heriberto pediu para a gente dois dias antes para Campinas, ainda o presidente falou, porra, mas Campinas, o presidente não gosta de gastar dinheiro, tinha que gastar um dia a mais de hotel. Bom, aí nós fomos dois dias antes e um desses caras que queriam me derrubar falou assim, olha, eu não posso ir dois dias antes, porque eu tenho meus afazeres aqui em Barueri. Você pode chefiar a delegação no meu lugar? Eu falei, claro que eu posso, não tem problema nenhum. Bom, aí dois dias antes saímos aqui do ginásio de esportes em Barueri, onde a gente se reunia para viajar. Quando chega na estrada, uns 15 minutos depois da viagem, já chegou ali no Rodoanel e depois na Ianguera. Dois jogadores me chamaram lá no fundo do ônibus, porque normalmente o diretor senta na frente junto com o técnico, né? Aí me chamaram lá no fundo do ônibus. Dois jogadores mais experientes, que tinham experiência, falaram assim para mim, Calil, senta aí, vamos conversar. O que aconteceu? A Ianguera falou, olha, o diretor que não veio hoje, ele chamou alguns jogadores e pediu para a gente fazer baderna de madrugada no hotel para derrubar você, para dar confusão para você. Mas pode ficar tranquilo que a gente gosta de você, nós não vamos fazer nada. Aí eu falei, tá bom, muito obrigado. Peguei, sentei lá na frente e comecei a pensar, olha, onde que eu me meti, né, Quintal? Porque no nosso meio tem rivalidade, tem gente que... Você vê agora que o Galvão Bueno parou lá de narrar na TV Globo, sempre tem aquela coisa, quem vai ficar no lugar dele, um tenta correr na frente do outro. Aí você vê na política, o Gênero agora. Isso aí eu nunca tinha visto, nunca tinha passado. Eu sou uma pessoa que tem educação, princípios, aprendi a ser honesto com o meu pai. E aí, a partir desse dia, eu falei, porra, onde que eu fui me meti, né? E aí, sabe, aquelas picuinhas do dia a dia, aí chegou uma hora, faltava um pouco para... Eu sabia que o Barueri ia subir, foi o melhor ano do Barueri, nós subimos para a primeira divisão, 2008, inclusive tinha o Corinthians, né, na Série B. Foi um campeonato muito difícil, mas eu sabia que o time ia subir, porque o time era bom, ele tinha bastante consistência, né? Aí, quando faltava um pouco para subir, teve mais uma discussão lá, eu resolvi também me retirar, porque eu falei, eu não posso mais conviver com isso, né? E aí, logo depois, o prefeito me chamou para ser secretário. Então, são essas coisas que a gente viveu. Se eu começar a contar minhas histórias aqui, Quintal, começa a portuguesa jogar na Copa São Paulo e a gente ainda não terminou, viu? Calil, fala para mim, como jornalista, qual a maior emoção? Qual a emoção vivida por você, que até hoje está firme na sua memória, no seu coração? Como jornalista, um trabalho, assim, que para você é inesquecível? Olha, Quintal, toda vez que me perguntam isso, a resposta é fácil. Sem dúvida nenhuma, foi a cobertura até a final da Copa dos Estados Unidos, quando o Brasil foi campeão lá, que o Bajo chutou o pênalti para cima. Porque foi uma cobertura muito cansativa, começou lá atrás, né? Antes do Romário fazer os dois gols lá no Maracanã, contra o Uruguai, que classificaram o Brasil para a Copa do Mundo, queriam derrubar o Parreira. E eu, não por nada, porque eu não sou amigo dele, eu gostava do trabalho do Parreira, do Zagallo, até depois, se você quiser, a gente pode falar um pouco de quando o Zagallo treinou a portuguesa, porque eu gostava muito do Zagallo, me dava muito bem com ele, quando ele esteve em São Paulo, a gente conversava sempre. Mas, voltando à sua pergunta, sem dúvida foi essa cobertura da Copa dos Estados Unidos, porque aí eu sempre fui assim, um cara... Aqui em São Paulo, ninguém gostava do Parreira. A maioria da imprensa queria derrubar o Parreira, queria pôr o Telê de novo, que já tinha tido o Telê, teve duas chances e não ganhou, pô. Queriam pôr o Telê de novo, queriam pôr o Luxemburgo, que na época já fazia sucesso. E eu sempre, assim, defendi o Parreira, mas não por nada em relação ao Parreira, porque eu achava que o que ele estava fazendo era certo. O Brasil não tinha uma conquista importante há 24 anos, ele estava consciente disso, ele fez um time muito organizado do meio de campo para trás, com o Bebeto e o Romário. Ele sabia que o Bebeto e o Romário dariam pelo menos um gol por jogo para ele, o raciocínio de lerense, se eu não tomar gol, eu ganho de 1 a 0. E o que nós precisamos é ganhar os jogos. E assim foi feito, até que na final o gol não veio, né? Para deixar a gente mais nervoso, 50 graus, eu acredito que a sensação térmica passava de 50 graus lá nos arredores de Los Angeles, lá no Rose Bowl, né? E aí eu, quando acabou aquele jogo, acabou a cobertura, eu fazia sempre as entrevistas do vestiário, nossa, parece que saiu uma... A gente transpirava, mas parece que saía a nossa vida ali naquela transpiração. E foi isso. Aí depois, até como curiosidade, para você ver como são as coisas, né? A equipe já tinha ido tudo embora do estádio. Era o Osmar Santos, foi a única Copa que o Osmar narrou o Brasil campeão, porque logo depois ele teve o acidente. Paulo Roberto Martins, meu querido amigo, que já não está entre nós, foi meu padrinho de casamento. Ele e o Armando de Basso foram meus padrinhos de casamento. Paulo Roberto Martins e o Armando. E o Márcio Bernardes também era o homem da... Ele apresentava o programa depois do jogo. O Mauro, que era nosso operador, Mauro de Lima. Eles foram embora, porque eu desci para o vestiário, e na época a gente trabalhava com celular. Aí eles... Acabou... Eu fiquei ao vivo direto com São Paulo, porque tem uma hora na Copa do Mundo, não sei se você já trabalhou em Copa, que você tem que ir embora de estádio. Não pode ficar a vida inteira. Chega uma hora, os caras... Porque você compra aquela posição, é paga, né? Chega uma hora, os caras... Olha, deu o horário aí, desmonta tudo. Então eu fiquei lá embaixo, sozinho. Quando acabou tudo, eu me lembro que eu saí na porta do estádio, o Seleção já tinha que ir embora, subi uma escada assim para tentar achar um táxi. Aí lá em cima, tinha que nem uma estrada, consegui achar um táxi. Entrei no táxi, pedi para me levar no hotel da Seleção, nem pedi para me levar no meu hotel, porque a cobertura continuava, a gente sabia que ia ter uma festa. E aí o motorista do... Aí eu comecei a falar para o motorista, Brasil, world champion, the best! E aí o cara olhava para mim, o cara nem sabia que tinha a Copa do Mundo. O motorista de táxi não sabia nem o que era a Copa do Mundo, porque o futebol não é o esporte principal nos Estados Unidos. Na época não tinha rede social, então lá passava em dois, três canais de TV, passava a Copa do Mundo e só. Os americanos estavam preocupados com... Então são coisas que a gente viveu, mas sem dúvida o momento mais... Teve muitos outros, né? Teve coberturas de títulos, finais de campeonato, muita coisa. Mas se eu tiver que escolher um momento, eu tenho que... Teve o dia do Ronaldo, né? Que eu estava também lá na França quando o Ronaldo teve aquele problema no dia da final. Teve muita coisa, mas se eu tiver que escolher um, eu escolho a Copa de 94. Legal. O Calil... E no trabalho, qual foi o dia de maior dificuldade? Porque sempre tem, né? Tem dia que a gente tem que ser mágico para fazer a programação, para colocar a transmissão no ar. Não é só a parte técnica, não. Às vezes respinga até em quem vai fazer a locução. Comentário. Teve algum dia que você se viu enrolado para fazer o seu trabalho? Olha, Quintal, tecnicamente eu posso dizer para você que eu tive muita sorte. Eu sempre trabalhei com grandes anais. Sim. Assim, a gente tem dificuldades, muitas vezes, com o seguro... Por exemplo, nessa Copa mesmo dos Estados Unidos, havia uma... Onde estavam as seleções que a gente tinha que fazer a cobertura, a segurança era muito forte. Porque já naquela época, embora tenha sido sete anos antes do 11 de setembro, já se falava em atentado. E dois anos depois dessa Copa do Mundo, eu estava na Olimpíada de Atlanta em 96, não sei se você se recorda, houve um atentado no dia da abertura da Olimpíada. Estouraram uma bomba no centro de Atlanta, ali onde... Ao redor do Parque Olímpico de Atlanta. Então, sempre trabalhar fora do Brasil é difícil, porque lá não tem jeitinho. Aqui você, por exemplo, às vezes a gente ficava na porta do vestiário da portuguesa. Aí tinha lá os seguranças, Tim Maia, enfim, outros que eram nossos amigos. Aí a gente falava, pô, Tim Maia, estou cansado, deixa eu ficar nesse cantinho aqui, eu não vou entrar. Sabe? Tudo você conversava, porque os caras te conheciam, sabiam que você não ia trair a confiança deles. Mas fora do Brasil, tem uma linha amarela lá. O guarda falava assim, behind yellow line, behind yellow line, atrás da linha amarela. Se você põe o pé na linha amarela, o cara metia a borrachada na sua panturrilha. Os caras não queriam saber. E, por exemplo, nos Estados Unidos, desculpa, na Copa do Japão e da Coreia, foi uma cobertura difícil. Por quê? Porque tinha acabado de ter o 11 de setembro. Então, toda vez que você ia entrar num lugar, para trabalhar, ou no Japão ou na Coreia, passava naquele detetor de metais, igual tem no aeroporto. Só que os caras, a gente andava... Na época não tinha celular. Tinha celular, mas não era como hoje, que você usa lá para tudo. Na época tinha celular só para falar. Não tinha celular para tirar foto. Então, a gente levava sempre uma máquina fotográfica. Porque você era obrigado, quando você passava no detetor de metais, tanto no Japão como na Coreia, a tirar uma foto. para os caras verem, colocar a máquina para o chão e tirar uma foto, para eles terem certeza que aquilo lá não era uma bomba. Então, sabe, foram muitas coisas. O próprio dia daquela final de 98, que o Ronaldo passou mal, aquilo foi uma coisa muito ruim, porque a maior notícia da minha vida estava do meu lado e eu não percebi. Ninguém percebeu. Eu estava na porta da concentração, lá no castelo, chamava Chateau de Grande Romaine, em Lesinhi, nos arredores de Paris. Nós vimos o ônibus, estava eu, mas uns dois repórteres, só porque a maioria, todos já estavam no estádio. e o meu trabalho naquele dia era ir de carro atrás do ônibus da seleção, trabalhar no jogo e voltar com o Brasil campeão, a gente esperava isso, atrás do ônibus da seleção, até a concentração. Só que, quando a seleção saiu para o estádio, estádio de França, lá em Saint-Denis, a gente não percebeu que o Ronaldo não estava no ônibus, ninguém percebeu. Porque você via de longe os jogadores entrarem no ônibus numa distância de uns 80 metros, porque a gente estava no portão, na rua, aí tinha um jardim imenso e o castelo ficava lá no fundo. Então a gente viu o ônibus encostar lá, os jogadores entrarem, os agalos, quando o cabelinho branco dava para ver. Agora, nós não vimos que o Ronaldo não estava no... Aí nós fomos atrás, nós só fomos saber que o Ronaldo não ia jogar quando teve aquele episódio que o Galvão Bueno aparece com o papel lá mostrando, que foi a hora que a gente recebeu também o papel que não tinha o nome do Ronaldo. Então são... Dificuldades são muitas, às vezes no interior de São Paulo, às vezes estádios que não tem cabine, às vezes estádios que você tem que ficar no meio da torcida, se o locutor grita gol, a torcida quer bater em você. A gente já passou de tudo um pouco, não é, Quinta? Com certeza. o narrador que agacha atrás do balcão para gritar gol e o pessoal fica procurando onde é, e o comentarista do lado dele filme que nem uma estátua querendo dar risada e não podia. É, é. Isso aconteceu com o Sodati, rapaz. Nós fomos lá em... Birigui, não, em Itápolis. Um jogo lá e aconteceu isso. Ele gritou gol. e os caras viraram todo mundo para trás, ele ficou gritando debaixo do balcão, ele abaixou e ficou lá, e eu firme do lado. O cara olhava para mim, não estava mexendo a boca nada, então não é esse aí. Entendeu? Mas situações assim que no fim elas passam a ser cômicas, né? Depois você começa a rir, né? e situações dessa natureza são comuns. E você falou do zagalo aí, cabelinho branco e tal. Falou do zagalo em 99 na portuguesa. O que você tem para falar do zagalo? Olha, Quintal, eu até anotei umas coisas aqui, não sei se a gente tem tempo, mas eu tenho muita história. Pode ficar à vontade, da minha parte é tranquilo. Não, da minha parte também, que hoje é minha folga, né? Amanhã eu vou estar no jogo do Palmeiras lá com o Eder Luiz, na Transamérica, no jogo do Palmeiras na Libertadores. Hoje é minha folga. Não, assim, Quintal, eu tenho muita história na portuguesa, porque todo repórter que começa, né? Eu estava contando, eu cheguei na Rádio Tupi, depois eu fui para a Gazeta, depois eu fui para a Record, eu fui para a Globo, todo lugar que você começa, você começava cobrindo a portuguesa. Mas não era, não é porque era portuguesa, era cobrindo o espaço, não, porque a gente fazia um negócio assim, muito sério, né? Tinha que dar as informações todas, então eu tive muitas passagens na portuguesa. E o Zagallo, quando o Zagallo chegou na portuguesa, todo mundo sabia, foi depois dessa Copa aí que ele ficou marcado, porque escala o Ronaldo, não escala, né? Essa coisa toda que eu já estava contando aqui. muita gente aqui em São Paulo não gostava do Zagallo. Muita gente. Eu não vou citar nomes aqui, porque tem gente que já morreu também, eu estaria falando de... Mas o Zagallo, muita gente da imprensa associava o Zagallo à ditadura militar, porque quando o João Saldanha saiu da seleção, em 69, aliás, já em 70, o João saiu. Muita gente falou que foi por uma coisa de ditadura, porque o João era comunista, e aí quem entrou no lugar dele foi o Zagallo, que o Zagallo seria um cara aliado ao governo militar. Eu nunca levei para esse lado, porque eu procurava sempre julgar o cara como futebolista, como técnico de futebol. Se você for misturar... Por exemplo, hoje, tem muita gente que não gosta do Neymar, por causa da questão política. Eu não faço isso. Eu analiso o Neymar, quando ele joga bem, a gente fala que joga bem, quando joga mal, fala que joga mal. Eu não me importo em quem ele votou e quem ele deixou de votar, eu não levo para esse lado. Mas muita gente aqui em São Paulo levava. E quando o Zagallo chegou na portuguesa, muita gente pensava que ele viria dando porrada em todo mundo, que ele viria para se vingar da imprensa paulista, que ele não ia falar com ninguém, que ele ia fechar tudo na portuguesa, ninguém ia entrar lá. E você acompanhou? Não foi nada disso que aconteceu. Nada disso. O Zagallo chegou com o professor Prima, como assistente dele. Luiz Carlos Prima. Exatamente, que tinha sido campeão na Copa de 1994, que já tinha trabalhado com o Parreira no Bragantino. Nossa, mas foi muito legal a passagem do Zagallo. eu não cobria assim todos, porque na época eu trabalhava na Rádio Globo e a gente fazia rodízio, então você ficava dois meses cobrindo a portuguesa, mas ali dois meses ia para o Corinthians, daí dois meses ia para o São Paulo, não ficava muito tempo. Mas o tempo que eu fiquei ali na portuguesa, todos os dias o Zagallo chegava cedo no campo, antes dos jogadores, eles se trocavam e subiam para o campo, ficavam conversando com a gente, dava o treino. Quando acabava, ele ficava, os jogadores já desciam ali no vestiário do Canindé, cada um pegava seu carro e ia embora, o Zagallo ficava conversando com a gente. Então, recebia a gente no hotel, eu fui várias vezes entrevistar o Zagallo no hotel que ele morava. Se eu não me engano, era ali em Higienópolis, se eu não me engano, eu sempre falo isso, porque depois que você fica velho, às vezes você confunde, às vezes você dá a escalação de um time, você mistura com o outro time do outro ano. mistura a época, é normal. Mas eu entrevistei o Zagallo, o Zagallo foi espetacular na passagem dele aqui em São Paulo e não foi mal como técnico, não, viu? Não foi mal, a portuguesa, eu nem lembro direito porque ele saiu, mas ele não fez feio na portuguesa, ele não fez feio. Ele saiu no Brasil, ele ficou no Paulista de 99, ele foi bem. E no Brasileiro de 99, já na, praticamente na reta de chegada, a portuguesa começou a ter uns tropeços. Você conhece bem a portuguesa, a portuguesa é um clube onde a paciência com o treinador praticamente nunca existiu, o único que teve aí uma passagem maior, mais duradoura na portuguesa foi o Otto Glória nos anos 70 porque ele ganhava, ele disputou títulos e tal, então ele conseguiu ficar na portuguesa de 73 a 77, 78. Mas tirando disso, começou a perder, já tem aquela pressão e o pior, às vezes é pessoal que não tem o embasamento necessário para avaliar um treinador, mas aí vinham as dispensas e foi o caso dele. Eu acho que foi uma grande jogada de marketing da portuguesa, aí sim, achei que foi mesmo, mas infelizmente depois faltou um pouco mais de paciência, a portuguesa não ia ganhar o campeonato como não seria rebaixada, mas faltando lá cinco ou seis rodadas mais ou menos, ele foi dispensado e aí veio o Juninho Fonseca que era da base e assumiu interinamente, né? São essas coisas que os clubes, não é só o português, a maioria deles, né? Não, você vê o São Paulo, o São Paulo, o Quintal vai jogar daqui a pouco, se perder, o treinador vai sair hoje, não? Isso é uma rotina do futebol. Não, e você vê que interessante, eu sei que você conhece também o futebol europeu, mas até o futebol português, o Brasil está exportando isso daí, né? Porque hoje nem na Europa eles têm muita paciência, o Bayern de Munique, por exemplo, está trocando de técnico toda hora. Agora, depois de muitos anos, o Klopp já falou que não vai ficar no Liverpool, né? Então, você tem ali o Ancelotti, o Guardiola, esses caras, o Mourinho hoje está desempregado, quem diria que o Mourinho ia ficar desempregado? Então, hoje, até a seleção de Portugal, né? Agora, ganhou a Copa da Europa, fracassou na Copa do Mundo, mandaram técnica e ele foi embora. Os caras não têm paciência com... Perdeu, né? Ganhou, fica, perdeu. Mas você sabe, o Quintal, eu queria contar uma historinha rápida de técnico também, envolvendo a portuguesa. Fique à vontade. Um dia, a gente estava no Canindé e o presidente era o doutor Oswaldo Teixeira Duarte, ainda foi bem no comecinho da minha carreira, né? E o Jair Pisserni tinha saído da portuguesa. E aí, eu fui, eu estava um dia tarde lá no Canindé, não tinha nada, não tinha nome de técnico, nada. Aí, eu fui na sala do seu Humberto, que é o... Humberto Marini. Exatamente, grande figura, ele já faleceu também, né? O seu Humberto era sensacional. e tinha a sala dele, não sei se você se lembra, porque aí você subia ali, uma escadinha, tinha um corredor, lá no fundo era a sala do doutor Oswaldo, o doutor Oswaldo não estava, cara, ele não estava no Canindé naquela hora, não sei onde ele estava. Tinha a sala do seu Humberto e tinha um banquinho, tinha uma cadeira, ou era um banquinho fora da sala do seu Humberto, que às vezes você sentava ali, daqui a pouco o seu Humberto estava ocupado, ele chamava você para dentro. E eu fui lá, sentei lá, falei, vou ficar aqui, não estou fazendo nada, daqui a pouco pode ter alguma novidade do técnico. E na época, aquela coisa, não tinha Google, não tinha nada disso, né? Aí eu escutei lá na sala do seu Humberto alguém falar o nome do René Simões, que era o técnico do Mesquita. Isso, uma revelação no Rio. Pois é, o Jair Pissani tinha saído, né? Eu não lembro também por que o Jair Pissani saiu, mas ele saiu, e aí o René Simões, aí eu falei, mas René Simões, esse cara? Porque aí estavam falando em outros nomes, né? Falavam no Silinho, que já tinha trabalhado na portuguesa, falavam em nomes conhecidos, falavam do Pepe, que também já tinha trabalhado, enfim, falavam em vários nomes, mas aí René Simões, mas quem que é esse cara, né? E aí liga para um, liga para outro, nós descobrimos que o René Simões ia chegar no outro dia. Ele chegou no... Inclusive, eu entrevistei o René na Transamérica faz uns dois meses, eu contei isso, eu lembrei isso com ele. Ele chegou no Carindé, ninguém nem sabia quem era. Desceu do carro ali duas, três pessoas, a gente não sabia daquelas duas, três pessoas quem era o treinador, porque ele era totalmente desconhecido. E aí ele veio, conseguiu fazer um bom trabalho, voltou depois a portuguesa mais tarde, né? Voltou. Então, são histórias que a gente viveu ali no Carindé que são inimagináveis no dia de hoje. Por quê? Nos dias de hoje? Porque hoje é tudo informatizado, hoje o clube dá uma nota oficial, aí você vê lá o nome, você já vai no Google, descobre quem é. Não tinha nada disso nessa época. Então, quando teve a contratação do René Simões, foi uma... não sei se você já trabalhava nessa época, mas foi uma... Então, você deve estar lembrado disso. Talvez até você estivesse lá. Não, na verdade, é assim, em relação à contratação, o doutor Oswaldo, ele, do nada, ele achou que ele tinha que apostar num nome novo, diferente. Foi o discurso dele. a justificativa que ele deu para buscar um treinador desconhecido foi o René Simões, que tinha feito um grande trabalho no Mesquita do Rio. Um negócio mais ou menos como aconteceu agora com o Nova Iguaçu. Mais ou menos isso. E aí ele trouxe. Mas é que hoje, Quintal, por exemplo, se vai hoje a portuguesa, contrato técnico do Nova Iguaçu, todo mundo já sabe quem é, porque ele ficou em evidência, disputou... Na época, não tinha a velocidade das informações que tem hoje. Não! Então, quando falaram o nome René Simões, eu confesso que eu sempre fui um cara estudioso do futebol, eu posso contar várias histórias, cursos que eu fiz, intercâmbio, e mesmo no trabalho do dia a dia, eu sempre procurei aprender com pessoas mais velhas, ou em outros estados, quando eu ia trabalhar lá em jogos, eu nunca ouvi falar de René Simões, nunca escutei falar. Porque o Mesquita, na época, não era... É, o Mesquita era um time, além de ser um time pequeno, era um time que hoje nem existe mais e que ninguém acompanhava, entendeu? E isso aí você vê, o René chegou, ele fez um... Ele se expressa muito bem, Quando ele começou a falar nas entrevistas, nós falávamos assim, eu e os outros repórteres, porra, esse cara é inteligente, olha, esse cara vai dar certo. E até durante um período, sim, ele fez um bom trabalho ali na portuguesa e depois acabou saindo como todos, né? É verdade. O René, assim, eu acompanhava o futebol assim no âmbito nacional dentro do universo de informações que a gente tinha, porque realmente não existia computador, Google, celular, nada disso. Então, a gente ia muito atrás do tabelão, do placar e jornais dos outros estados que a gente podia buscar e tal, o centro da cidade vendia aqui alguns jornais, o Cordeirosa, que era o Jornal dos Esportes, o Globo. É, Quintal, mas você, você falou de jornais de outros estados, os mais novos que estão curtindo aí a live, mas você tinha que comprar na banca, porque hoje você abre seu celular aqui e você tem aqui os jornais de todo mundo. Na época, não tinha que comprar ali. Chegava dois, três dias depois, às vezes, o jornal. Bom, para você ter uma ideia, eu comprava o Jornal Português, A Bola, que numa banca no centro da cidade, chegava aí na quinta-feira o jornal com a rodada de domingo. Pô, levava aqui, trazia aquilo para casa, já ia destruindo o jornal no ônibus, sabe, lendo tudo aquilo ali e tal. Mas são, são épocas, né? Agora, ô Calil, a gente está falando de tanta coisa do futebol, é, o que está acontecendo com o nosso futebol, futebol brasileiro? você acha que há uma escassez de valores de craques? Nessa época, vamos pegar referência do seu começo como jornalista esportivo, todo esse tempo que você tem, toda essa janela no futebol, o que está faltando para o futebol brasileiro? Faltam verdadeiros craques, nós temos falsos ídolos, como é que você enxerga isso? Olha, Quintal, eu posso te garantir uma coisa, jogador não falta, você vê, nós jogamos agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, né? Com jogadores absolutamente desconhecidos do futebol mundial, como o Fabrício Bruno, Beraldo está chegando agora na Europa, o João Gomes também está chegando agora, mas são jogadores que não são aqui nem da seleção, esses caras vão ficar lá na terceira, na terceira, na quarta, no quarto time. E o Brasil foi bem, principalmente contra a Inglaterra, contra a Espanha nem tanto, mas também não perdeu. Então, assim, eu sempre acredito naquilo que o falecido Flávio Costa, que foi técnico da seleção brasileira na Copa de 50, ele sempre falava em várias entrevistas, eu cheguei a entrevistar o Flávio Costa, já quando ele estava, um pouco antes dele falecer, e ele sempre falou a mesma coisa, o futebol brasileiro só cresce das quatro linhas para dentro, não cresce das quatro linhas para fora. Então, eu continuo com essa mesma opinião, para mim, o que falta? Você vê, a nossa entidade maior do futebol, todos os presidentes últimos ou foram presos, ou foram processados, inclusive o atual, ou não podem sair do Brasil. Então, isso tudo se reflete no campo. O Brasil terminou a Copa do Catar, eu lá estive, inclusive um dos jogos mais bonitos que eu assisti no estádio foi a goleada de Portugal contra a Suíça, que eu estava lá no estádio de Luseio só assistindo. Aquele dia eu já tinha acabado o meu trabalho, foi o último jogo da noite, eu fui assistir Portugal jogar, adorei, apesar que o Cristiano jogou só um pouquinho. Mas, voltando, o Brasil terminou a Copa do Catar, o Tite já tinha avisado que ia sair. Ele falou antes da Copa, para nós ali e para outras pessoas em entrevista, ele falou publicamente, eu não continuo na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Porra, o homem, o presidente ficou um ano e meio sem técnico. Aí depois colocou o Diniz, sabendo que não ia continuar, falava que estava esperando o Celote, para depois colocar o Dorival. Então, veja, o Brasil perde para ele mesmo, essa é a minha opinião. O Brasil tem jogadores, o Brasil tem vários goleiros, o Brasil tem vários atacantes. Quem tem? Nem a Argentina, campeã do mundo, a Argentina tem o Messi, que está em fim de carreira, claro, foi um dos maiores de todos. Agora, a Argentina tem, por exemplo, do lado do Messi no ataque, eu jogo o Julio Álvares, eu jogo o Lautaro Martínez. Porra, aqui nós temos 10, pode jogar o Vinícius, pode jogar o Rodrigo, pode jogar o Richarlison, pode jogar o Rafinha, que brilhou hoje na vitória do Barcelona, pode jogar o Pedro, do Flamengo, pode jogar aquele Matheus Cunha, que também faz gol, pode jogar, se não tem o Neymar, tem o Paquetá. Então, principalmente do meio de campo para frente, o Brasil tem muitos jogadores, então jogador não falta. Claro que hoje não tem mais craques, aqueles craques que tinham, não tem para o Pelé, etc. Mas quem tem? Ninguém tem. Quais são os craques hoje do futebol mundial? Craques. Naquela acepção da palavra... Fora de ser. Quantos tem? Cabe numa mão. Então, por que não tem mais craques hoje? Porque o futebol hoje é aticado de uma forma muito mais coletiva. Então, as individualidades hoje, elas são focadas ao serviço do time, do trabalho coletivo. Então, individualidade, você tem o Messi, você tem o Cristiano, que também já está em fim de carreira, o Neymar agora está machucado, você tem o Haaland, que não é um jogador tecnicamente brilhante, mas faz muito gol, o time trabalha para ele, você tem o De Bruyne, você tem o Modric, também já está parando, o Toni Kroos também já está parando. Então, assim, em Portugal, você tem alguns jogadores de muita expressão, alguns de muito futuro, mas craque, craque mesmo, não é só o Brasil que não tem, nenhum, ninguém tem. Acabaram, é um outro momento do futebol. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que se organizar fora do campo, com dirigentes honestos, competentes, vou contar outra para você aqui, quem está, vou contar, você deve saber, mas enfim, na Copa da Rússia, em 2018, todo mundo ficou falando que o Brasil perdeu porque a Bélgica deu um nó tático no Brasil, e em alguns momentos do jogo aconteceu mesmo, mas não foi nada disso, o Brasil fez uma logística errada na Copa da Rússia, o Brasil ficou num lugar que ele tinha que viajar porque a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, é a Rússia, maior que a China, maior que o estadunidismo, qualquer um. O Brasil ficou sentado numa cidade, uma sorte, que ele tinha que viajar mais que os outros. Então, sabe, são coisas, mas e por que ficou? Porque alguém ganhou dinheiro. Lembra aquela vez lá em Vegues, na Suíça, que invadiu, a mulherada invadiu o treino para abraçar os jogadores? Isso só acontece no Brasil. O Brasil perde para ele mesmo. Exatamente, o Brasil perde para ele mesmo. Então, eu acredito que jogadores nós temos, o Dorival é um bom nome para dirigir a seleção brasileira, acho que foi bem escolhido. Se derem, agora está lá o Rodrigo Caetano, que é um bom gestor, está o Juan, que foi zagueiro do Flamengo, que é um baita de um cara, um jogador que jogou muito tempo na Europa, um sujeito super, assim, respeitado, íntegro, no meio do futebol. Tem o Cícero Souza também, que fez um belo trabalho no Palmeiras, são os caras do staff. Então, eu acredito que o Dorival tenha agora o respaldo, que, por exemplo, o Diniz não teve, o próprio Tite, em muitos momentos, não teve, para fazer o trabalho dele. se deixarem ele trabalhar com calma, se perder a Copa América agora, não tem problema, mas que mostre alguma evolução, que descubra alguns outros valores, que escale os caras que sentem a camisa, não o cara que vai lá passear, o cara que vai lá para levar os amigos dele na Copa do Mundo. Então, eu acho que o Brasil tem futuro, a seleção brasileira agora. nós precisamos nos organizar fora do campo. Dentro do campo, eu não aceito, eu brigo até por isso, lá na rádio, em qualquer lugar, quando falam que o Brasil não tem jogador. Eu não concordo com isso. Beleza. Ô, Calil, ainda dentro desse cenário atual, o que você acha da nossa arbitragem? Ai, meu Deus. Olha, Quintal, eu sempre falo lá, eu sempre falo lá na Transamérica que, não sei, acredito que você também deva receber, no final do ano, a gente recebe algumas pesquisas, né? Para votar. Eles perguntam para os jornalistas quem for o melhor goleiro, quem for o melhor lateral, quem for o melhor zagueiro, quem for o melhor técnico. Já há vários anos, quando chega no melhor hábito, eu voto em nenhum. Eu não confio. É, eu não confio, porque, infelizmente, Quintal, eu acredito que a arbitragem brasileira ela é vítima da politicagem que atinge o futebol. Entende? Eu não acredito que todos os times tenham direito às mesmas arbitragens, à honestidade de todas as arbitragens. Eu não acredito. Eu acho que existem times... Eu não estou falando a mesma coisa que o diretor do Botafogo lá, tá? Eu não estou indo por essa linha, porque ele fez acusações. Não, ele fez acusações dizendo que tinha vídeo, que tinha áudio, que tinha documento e não mostrou nada. Eu não tenho nenhum documento. O documento que eu tenho é a minha observação. É a minha observação. Por exemplo, domingo, eu estava no estádio, no jogo Palmeiras e Santos. Para mim, na minha observação, que eu tenho o direito de fazer como jornalista, como conhecedor de futebol, a arbitragem foi tendenciosa. ela teve que ir para um lado e não teve para o outro. O VAR chamou o árbitro para fazer uma... Quando era um lance a favor de um time, quando era a favor do outro time, ele não chamou. Então, assim, eu acho que a arbitragem no Brasil é a pior possível. Desde o último grande árbitro que nós tivemos, não é porque trabalhou comigo, não. Eu gosto muito da pessoa dele, mas ele era bom, era o Godoy. O Godoy era bom. Ele não tinha esse negócio de Palmeiras e 15 de Piracicaba. Era a mesma coisa para ele. Era pênalti para o 15 de Piracicaba. Marcava. Nós tivemos o Dulcide, nós tivemos o Romualdo, nós tivemos o Oscar Escoforo, o José Favilli Neto. Tivemos bons árbitros. Eu gostava muito de um árbitro que não teve muito brilho, mas era bom, chamado, nos anos 80, Márcio Campos Salles foi um bom árbitro. Um cara muito honesto. Agora, já naquela final, mais de 85, quem estava falando da portuguesa, trazendo aqui para o nosso... Não foi legal aquilo lá, entendeu? O São Paulo era melhor que a portuguesa? Era melhor. Foi parecido com o que aconteceu nesse domingo aqui. O Palmeiras é melhor que o Santos? É melhor, claro. Ele é um time montado para disputar tudo o que tem de melhor. O Santos hoje é um time montado para disputar a Série B. Claro que o Palmeiras é melhor. Claro que aquele São Paulo, embora a portuguesa fosse um grande time, em 85, mas o São Paulo era melhor. O São Paulo tinha Miller, Careca, Pita, tinha Falcão no banco, Silas, só tinha Crack. Agora, aqui teve problema, ali teve. Então, é isso que eu falo, Quintal. Muitas vezes, aqui no Brasil, nós vivemos num país onde existem classes sociais, existem degraus sociais. Por exemplo, agora, ou 9h15 da noite, você pode ter certeza que em algum lugar do Brasil tem um cara parado dentro do carro, um motorista, esperando alguma autoridade sair. Eu não tenho motorista, fui secretário de esportes aqui, eu não tinha, eu fazia tudo com o meu carro, você, outros. Então, o Brasil é um país que existem privilegiados. Existe gente que ganha 15, 16 salários por ano. E na arbitragem brasileira é assim também. Eu não acredito que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Corinthians tenham o mesmo tratamento que tem a portuguesa, que tem o Santos, que tem o Juventude, que tem o esporte. Eu não estou falando de camisa. Camisa é uma coisa. Camisa, esses times todos, nós temos no Brasil muitos grandes times que têm que ser respeitados. Agora, em termos políticos mesmo, de julgamentos, de coisas que aconteceram com a portuguesa, que eu não acredito que está repetindo aqui. Isso aí é indiscutível. Eu sempre falo aqui que, às vezes, acontecem situações no jogo, de arbitragem, eu falo. Se fosse ao contrário, o cara não dava. É, a gente sabe que é assim. Então, o que você está falando aí é a pura verdade. tem para alguns há um determinado tipo de critério e para outros não é o mesmo critério. O quintal e mais não podemos falar, né? Ainda outro dia, eu falei na Transamérica, segunda-feira, eu falei, olha, eu vou parar por aqui, senão quem vai preso sou eu. Então, é melhor a gente não... Mas eu gostaria de ver... Eu, por exemplo, não sei se você chegou a ver o lance, mas o jogo do Corinthians com a portuguesa lá na Neoquímica... Eu estava, eu estava. Você estava lá, o pênalti dado no... O pênalti que o Luiz Flávio apontou do Patrick no Fagner, eu achei que aquilo não aconteceu. Houve uma simulação do lateral do Corinthians e tal. E as coisas são... Eles são bem incisivos nessa hora, né? Não há titubeio, nada. Não, e você vê, aquilo que você falou, se fosse para o outro lado, seria marcado? Essa é a questão. Eu tenho dúvida. Entendeu? Você vê, você vê, muita gente achou, eu sou contra... Não adianta ser contra porque é uma realidade que não vai voltar mais. Mas eu não gosto do VAR. E por que eu não gosto do VAR? Porque o VAR foi vendido para a opinião pública como algo que viria a trazer justiça no futebol. Olha, eu estou... Meu time está jogando contra o time do Quintal. Não traz, não trouxe. É claro que não. O Quintal deu um murro em mim e o juiz não viu. Aí o VAR chama, olha, tem uma imagem aqui. O Quintal deu um murro no Calil, o Cotovelaço, ele tem que ser expulso. Aí o árbitro vai lá e expulsa. Tudo bem, só que não é isso que acontece. O que nós vemos com o VAR é... São árbitros indo... Por exemplo, quando o árbitro vai ao VAR, ele vai olhar na televisão, como o juiz foi domingo, num lance que pode redundar num pênalti para um time. E ele não vai olhar na televisão num lance que pode redundar num pênalti para o outro time. Então, ao invés de passar uma sensação de justiça, o VAR passa a apresentar uma sensação de injustiça. Porque não há critérios claros. Por exemplo, domingo, houve o pênalti que deu a vitória para o Palmeiras, certo? Muito bem. No mesmo lance, o goleiro do Palmeiras bateu o tiro de meta com a bola rolando. Por que o VAR... Eu não vou nem discutir se foi pênalti, se não foi. É a opinião de cada um. Mas por que o VAR viu o pênalti e não viu que quando começou o lance a bola estava rolando e o goleiro tem que bater com a bola parada? É o mesmo VAR, é o mesmo árbitro, é a mesma câmera, o mesmo estádio, o mesmo jogo. Por que eles... Olha, uma coisa... Então são essas coisas, Quintal? Aí os caras falam assim, né? Porque uma das finais, acho que mais... Eu não quero ficar falando muito do Santos aqui, porque eu sei que o público nosso é predominantemente torcedor da portuguesa e eu tenho bastante coisas da portuguesa. Eu estava atrás do gol, por exemplo, no caso do Castrilli. Eu estava atrás do gol no Morumbi e no caso do Corinthians e portuguesa. Mas você vê, muita gente fala assim, aquela final de 95, que o Botafogo ganhou do Santos, se tivesse VAR, o Santos seria campeão. Não seria. Não seria. porque as mesmas as mesmas forças políticas que atuaram ali para tirar o título do Santos, elas atuariam no VAR. Ou você tem alguma dúvida disso? Não, não tenho. Não tenho porque a gente sente que com o VAR e tudo há tendências. Claro. Há tendências com o VAR e tudo. A gente sabe disso. A gente observa que situações semelhantes, critérios diferentes, uma tem VAR, outra não. Então, o VAR, eu assinto o que você falou aí, o VAR, ele veio para vender a imagem que os erros do futebol seriam eliminados. Exatamente. Na minha opinião, eles continuam. Claro, tem muito mais confusão agora do que quando não tinha VAR. Entendeu? Continuam. acho até que a FIFA vai ter que rever alguns conceitos de regras, né? Por exemplo, o cara esqueceu de cortar a unha do dedão do pé esquerdo, ele... Essa unha aqui, a diferença, vai dar um impedimento. E eu acho que esse tipo de coisa eles vão ter que rever e outras situações, né? Ah, esse tipo de lance o VAR não pode chamar. Como não pode chamar? Se o VAR está lá para corrigir os erros da partida, se é dentro da pequena área ou dentro do grande círculo, não faz mal, ele tem que chamar, ele está lá para corrigir. É sempre o exemplo que eu dou, né? Sobre isso que você falou agora, eu sempre dou esse exemplo, eu sou um policial, certo? Aí eu estou na rua, eu vejo um cara roubar o celular do outro, vou lá e prendo o cara, prendo o cara que roubou o celular. Aí eu ando mais um quarteirão, eu vejo um cara roubar o relógio do outro, aí eu não posso prender. Não, 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 não. Relógio eu não posso prender, eu só posso prender quem rouba o celular. Não, se eu sou policial, eu posso prender quem rouba, qualquer coisa. Então, realmente. E outra coisa que está errada no caso do VAR, é o momento que o VAR é acionado. Porque não pode ser assim, eu vou olhar na televisão o pênalti para o time A e para o time B, eles resolvem tudo ali. Não, não. Se você for olhar na televisão, demoraram cinco minutos e meio, domingo, para marcar o pênalti, duas vezes o árbitro fez o sinal assim para o jogo continuar, aí ele foi lá, não, não, peraí, peraí. Peraí, não. Peraí. Não é peraí. Nós estamos falando de algo que envolve milhões, que envolve a paixão do torcedor, que envolve muito dinheiro, que envolve poder, que envolve uma série de coisas que é uma final de campeonato. Não tem peraí. Se o árbitro viu o lance, conversou com o cara do VAR e mandou seguir, acabou. Aí o cara, não, peraí. Não é, não existe. Então, sabe, Quintal, infelizmente, você tocou nesse assunto, eu não fujo de assunto nenhum, mas eu não gosto muito de falar de arbitragem, porque o que a gente vê é o pior possível, é o mundo, realmente, você usou uma palavra aí no começo do programa, se existem coisas podres no futebol, é isso aí, é o mundo. E você vê, por exemplo, quanto mais o AIR aqui, mais ele é promovido, ele é promovido ao quadro da FIFA, ele vai para a Copa do Mundo. Esse caso do Márcio Rezende, que a gente estava falando do Santos e Botafogo, ele foi para a Olimpíada do ano seguinte, eu tive o desprazer de encontrar ele lá em Atlanta, na Olimpíada de 96, e foi à Copa da França como árbitro. Então, quer dizer, quanto mais coisa errada o cara faz, mais ele é promovido. Nós não podemos esquecer que, então, quando pegaram aquele árbitro Edilson Pereira de Carvalho, acho que todo mundo lembra, depois ele foi preso. Então, muita gente não fez essa reflexão que eu vou fazer agora. O Edilson era um árbitro FIFA, ele não era um árbitro que apitava aí no areião lá do Canindé, que apitava no campo do vigor, ali do lado da portuguesa. Não, 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 não. Ele era um árbitro FIFA. Ele chegou ao mais alto patamar que um árbitro pode chegar. Então, como é que colocaram um árbitro daqueles na FIFA? Qual é o critério? Quais são os degraus que o árbitro tem que subir para chegar no quadro da FIFA? Se colocaram o cara daqueles na FIFA. Então, você veja que o negócio é... O negócio não é brincadeira, Quintal. O negócio é feio. É. É verdade. Ô, Calil, para fechar, você é contra ou a favor dos estaduais? Ah, sou totalmente a favor. Inclusive, eu acho, Quintal, que esse ano os estaduais deram uma bela ressurgida, né? Você vê o final com tudo lotado lá em Salvador, tudo lotado em Minas, tudo lotado... No Rio era o Flamengo. A final em Porto Alegre teve uma baita repercussão porque o Internacional ficou fora, né? Aqui em São Paulo nós tivemos um ótimo campeonato. Inclusive, uma das coisas mais legais foi o ressurgimento aí da portuguesa entre os classificados. Então, eu acho que, poxa, foi muito bom. foi uma época boa. Muita gente discute os regulamentos, se devia ter mais tempo ou menos tempo, mas eu sou totalmente a favor do campeonato estadual. Acho que ele revela os jogadores, você vê agora, estão falando que o... Eu acho que parece até já deve ter fechado. Até eu ia te perguntar, inverter um pouco aqui, se esse Maceió é bom, porque estão falando que ele vai para o Santos. Acho até que já foi. Tem revelações, os campeonatos... Então, sabe, isso tudo... Já foi. Movimento, mercado. Eu acho muito legal. Mas o que você acha desse Maceió aí? Você viu mais jogado que ele? É, na verdade, ele era da base e esse ano a portuguesa promoveu alguns dos meninos da base e ele era um deles e acabou tendo algumas oportunidades no campeonato. Foi bem. Jogou três, quatro jogos com qualidade, fez um gol importante e chamou atenção. Você sabe que o campo... Por isso que eu falo, o estadual, ele é uma baita vitrine. O campeonato, talvez, então nem se fala. Então, ele chamou atenção e a informação que eu tenho de hoje, vou até adiantar, daqui a pouco eu vou falar no noticiário do dia, já está tudo fechado. Ele vai descer a serra, sim. Ele vai jogar no Santos. Então, é isso. O próprio Galo, que hoje é um executivo de futebol do Santos... Jogou na portuguesa. Jogou na Luz em 1996. Em 1996, foi vice-campeão brasileiro. O Galo afirmou hoje na baixada, no período da tarde, que estava tudo certo. Inclusive, o empresário do Maceió foi visto hoje lá embaixo. Ele estava lá na vila hoje. Então, o Maceió vai. Tem alguns detalhes aí que precisarão ser acertados entre Santos e portugueses e São Caetano, né? Você sabia que o dono da... O dono... O dono do Maceió é o São Caetano, que emprestou para o português. Não, não sabia, não. É, então, mas vai ter que... Tem um embróliozinho aí para ser resolvido, né? Ele é do São Caetano. Mas o São Caetano, o Quintal, mas o São Caetano, ele não está ainda... Ele não está sendo comandado por aquele empresário lá da feirinha da madrugada, que deu aquela confusão toda. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei como fica o São Caetano. Eu também não sei quem está comandando lá, porque houve até problemas com prisão por lá. Eu sei que eles estão numa situação muito ruim, foram rebaixados, né? com o Campeonato Estadual. Então, esse jogador, ele tem vínculo com o São Caetano, na origem, emprestado à portuguesa, e agora ele vai descer a serra e vai haver uma composição financeira aí para a portuguesa liberá-lo, porque ele tem contrato até setembro com a portuguesa, né? Então, o Santos, que é o jogador agora, para a Série B e tudo, né? Então, vai haver um acerto aí e o Galo afirmou que está tudo certo já. Então, é isso. Meu querido José Calilson, 21 e 30, eu, rapaz, me sinto muito feliz de tê-lo aqui conosco. A alegria foi a mim. Conversar um pouco da sua carreira, de algumas situações vividas que às vezes os torcedores não fazem nem ideia, né? Porque o cidadão passa para poder trabalhar no estádio, essa da credencial, aquela cordinha azul da Copa do Mundo, que o cara tinha uns 100, uns 50 na frente dele para tentar entrevistar um jogador. Lá na França, isso aí. É. Os torcedores, às vezes, não sabem dessas dificuldades todas, né? Então, é muito legal conversar com você, fiquei muito feliz e agradeço imensamente por ter agradecido e por ter aceitado o nosso convite. Bom, Quintal, eu que agradeço e ainda mais, assim, a portuguesa, o nome, a Associação Portuguesa de Desportes é algo que toca, assim, o coração da gente, né? Eu vivi muitos momentos, eu frequentei o Canindé quando eu tinha piscina, quando eu tinha sauna, né? Que, infelizmente, são coisas que não tem mais. Eu fiz lá grandes amigos, dirigentes, jogadores e acompanhei muito também o outro cara maravilhoso que eu conheci no Canindé e depois até tive uma relação de amizade, foi o Roberto Dinamite, né? Quando ele jogou na portuguesa, Puxa vida, que época boa. Exatamente. Mas tudo começou com o Armando de Barros, então eu quero terminar dizendo o seguinte, Quintal, eu tive a oportunidade, o Armando de Barros morreu em 2003, e eu tive a oportunidade de ficar internado no Hospital Ana Costa, lá em Santos, e eu desci a Serra para trabalhar num jogo, do Santos, não lembro contra quem, e aí eu cheguei mais cedo e passei no hospital para visitar o Armando, foi a última vez que eu ouvi, ele estava sozinho no quarto, deitado, segurando um rádio, porque ele não vivia sem o rádio, estava ouvindo lá o rádio dele, futebol, ele vivia com o rádio, e essa imagem me marcou muito, porque depois eu não vi mais o Armando, com vida, e ele foi um cara que me ajudou muito, ele foi meu padrinho de casamento, ele me ajudou a comprar o apartamento aqui que eu moro até hoje, porque na época eu estava procurando apartamento em São Paulo, que eu ia casar, e o Armando, ele morava aqui no Alphaville, ele morava numa casa aqui no Alphaville, e ele falou, não, você tem que morar aqui, falei, mas não dá, Armando, eu não tenho dinheiro, vou achar o apartamento para você, aquele jeito dele, e aí ele me ligou um dia e falou assim, olha, eu comprei um apartamento para você, falei, como assim? É, eu acertei tudo lá, o apartamento é de uma senhora, eu já fiz o negócio, você tem que arrumar, mas quem tinha que arrumar o dinheiro era eu, eu tinha falado mais ou menos para ele quanto eu tinha, mas ele era mais caro, era um pouco mais, faltava ali uns 30, 40 mil reais para poder comprar o apartamento, que na época era muito dinheiro, putz, aí ele, eu vim aqui, conheceu o apartamento onde eu moro até hoje, e aí eu tive que correr atrás de arrumar essa diferença que eu não tinha, aí eu pedi emprestado para alguns amigos, dois, três amigos, consegui comprar, para tomar posse do apartamento, e depois eu fui um pouco pagando, pagando os amigos e consegui ficar com o apartamento, então o Armando era assim, é como se fosse um, na vida, meu pai já tinha falecido nessa época, como se fosse um pai, então eu queria prestar sua homenagem a ele, eu sei que você tem muitos ouvintes e telespectadores que também devem ter acompanhado a fase que só o Armando transmitia, depois que o Wilson Brasil parou, ficou só o Armando durante muitos anos transmitindo os Jogos da Portuguesa, depois vieram, veio o próprio Alexandre, filho dele, veio você, veio o Sodate, vieram outras pessoas, tem o Net Luz lá que eu acompanho também, eu sempre estou acompanhando os, porque a gente sempre quer informações, então eu assisto o seu programa, principalmente essa parte que você vai fazer agora, das informações, que a gente quer saber as notícias, então eu queria fazer essa homenagem para o Armando e agradecer a paciência sua e do seu público com as minhas histórias, quando você quiser, hoje for o primeiro tempo, quando você quiser o segundo tempo, aí a gente faz de novo, tá bom? Beleza, olha, por falar em Armando, por falar em apartamento, eu vou pedir para o Marconi na Central Técnica, o nosso Marconi, o rei do rádio, colocar fotos do seu casamento, onde o Armando, olha aí, olha aí o Armando, está vendo? Olha o Armandão aí, olha o Armando, o Armando de Baus e Dona Vera, olha lá, meus padres, isso, essa hora, o Quintal, a hora que está vacinando o negócio, esse é o juiz, o Armando foi o meu padrinho no Civil, no Civil, está vendo, Armando de Baus, eu falo as coisas e a gente mostra aqui, não é? Está vendo? Está vendo? É, o Armando é Dona Vera, olha essa outra foto, o Quintal, não sei se você vê do lado direito ali, está o Paulo Roberto Martins, olha lá, eu ia falar, é o Morsa, o Morsa, que foi meu padrinho, olha, eu estou assinando o negócio, o seu Armando aqui do lado, Dona Vera, e o padrinho meu era o Paulo Roberto Martins, olha lá, o Paulo que infelizmente me deixou, o Paulo foi outro grande amigo meu, nossa, eu fiz tantas viagens com ele, tantas coberturas, hoje a gente trabalha com o filho dele, o Paulo Vitor é o nosso coordenador, o filho do Paulo Roberto Martins, olha lá, agora que eu vi que está o Paulo, então você vê, são histórias que a gente viveu, não é, Quintal? Histórias boas. A gente era mais novinho, não é, Quintal? É, eu estou vendo, eu vi a sua elegância, tinha mais cabelinho em cima. Não, e quem fez meu terno, Quintal, foi o Tomazini, que também nos deixou, eu fui no velório do Tomazini, faz uns três, quatro meses que ele faleceu. Foi, foi, que sentimento. História a gente tem bastante, um dia a gente ainda fala do Ené, e as falas do Denner, fala de outras coisas do Edu Marangon, Edu Marangon é meu amigão, ele é meu vizinho, ele mora aqui perto, o Edu. Ah, é? É, faz tempo que eu não falo com ele. Ele, a gente sempre se encontra, ele não mexe mais com o futebol, foi treinador da portuguesa também, campeão da Copinha, né? Foi, em 2002, foi treinador do Juventus, Internacional de Limeira, se eu não estou enganado. Mas é isso, Quintal, foi um prazer, eu tive muita alegria, e quando você precisar, qualquer coisa, você tem meu número, sua produção também, um abraço para o Arthur, que ajudou a gente aí, para o Marconi, você tem meu número, você me liga a hora que você quiser, e se eu precisar de alguma notícia, ou alguma coisa que eu não lembrar da portuguesa, eu ligo para você, tá bom? Fique à vontade, como sempre, tá bom, meu querido? Um abraço, legal, uma boa noite para você, bom descanso aí, meu querido, Zé Calil, que abrilhantou o programa dessa noite, o Paixão Lusa, desta quarta-feira, nós vamos fazer um ligeiro, break comercial, na volta, vamos ver com as notícias do futebol da portuguesa, de hoje. Muito bem, estamos de volta, e deixa eu ver aqui, que eu fiz algumas anotações, deixa eu ver aqui, bom, em primeiro lugar, vou pedir para o nosso querido Marconi, o rei do rádio, colocar o primeiro giro da catraca, por favor. Oficialmente, hoje, o Vitor Andrade apareceu já com o seu vínculo, ou seja, uniformizado com o uniforme da Ferroviária de Araraquara. Então, ele será jogador da Ferroviária de Araraquara, o Vitor Andrade. nós já tínhamos falado que ele já tinha deixado o Canindé e tal, mas havia aí algumas expectativas, por exemplo, a Ponte Preta, o próprio Botafogo de Ribeirão, surpreendentemente, ele não vai jogar a Série B do brasileiro, Botafogo vai, Ponte Preta vai, Ferroviária não, e ele assinou o contrato com a Ferroviária de Araraquara. Próximo giro da catraca. Foi desligado da portuguesa o preparador de goleiros, o treinador de goleiros, o Carlos Magno. Ele também se despediu do público lusitano, da torcida da portuguesa e tal, fazendo citações à direção da portuguesa, agradecendo e tal. Então, o preparador, treinador de goleiros, preparador de goleiros, Carlos Magno, não é mais profissional vinculado à portuguesa. Mas tem o terceiro giro também. Por gentileza, Marconi. A informação vem da baixada, onde, no período da tarde de hoje, o executivo de futebol do Santos, o Galo, Alexandre Galo, falou lá, para quem estava lá, que está tudo certo com o Maceió, e o Maceió será jogador do Santos. Inclusive, o detalhe é que, no período, hoje, esteve lá na Vila Belmiro, o empresário do atleta, acertando detalhes e tal. Então, o Maceió é jogador do Santos. Não se sabe detalhes da negociação, até porque foi veiculado também que o Maceió tem um vínculo com o São Caetano, que o repassou para a portuguesa, onde ele tem um contrato assinado até setembro próximo. para ele jogar no Santos agora, tem que ter uma liberação da portuguesa. Segundo as informações lá do Santos, nós tentamos confirmar que o pessoal da portuguesa não foi possível, já houve um acerto entre a diretoria do Santos e da portuguesa envolvendo questões financeiras para a portuguesa liberar o atleta agora, senão você só vai liberar em setembro. Então, é isso aí. Muita gente preocupada que o Maceió desceria de graça, a portuguesa não ia levar nada na transação e tal. A informação que se tem de lá de baixo é que houve um acerto para que o Maceió esteja, seja liberado agora e possa defender o Santos já no início da Série B do Brasileiro. E também o Santos não vai se esforçar para trazer levar para a Vila Belmiro um jogador que só vai ficar livre em setembro. Isso seria um tiro do pé do futebol do Santos que jamais faria isso. Então, essas são as informações que se tem que o Maceió já é jogador do Santos, tem vínculo, o empresário esteve lá hoje e há esse acerto com a portuguesa para liberar o atleta. E uma notícia que surgiu também hoje é que o Corinthians estaria interessado no... Deixa eu ver aqui. O Corinthians teria interesse no lateral-direito da portuguesa detalhes, né? Então, nós estamos tentando confirmar a notícia, confirmar se realmente há interesse do Corinthians ou se há algum balão de ensaio, alguém que soltou a bexiga para ver até onde ela vai. Então, mas também foi falado, propalado no período da tarde de hoje. Então, essas são as principais notícias do futebol da portuguesa desta quarta-feira. Lembrando que no próximo sábado às 19 horas, a partir das 19 horas, nós teremos a Dega da Lusa lá no Salão Nobre da Portuguesa a partir das 19 horas, repito, a Dega da Lusa com as atrações dos grupos folclóricos da grande culinária portuguesa, gastronomia portuguesa. Muito bem, são 21 horas e 44 minutos, nós estamos chegando ao final do Paixão Lusa desta quarta-feira. Quero agradecer o Marconi, o Rei do Rádio, agradecer mais uma vez o meu amigo Zé Calil, que participou do programa de hoje, agradecer a todos que estiveram conosco acompanhando a nossa programação, saúde e proteção sempre com a Lusa no coração, qualquer campeonato, qualquer divisão, e até amanhã oito da noite. Acabamos de apresentar Paixão Lusa, a nação rubro-verde tomou conhecimento de tudo o que aconteceu hoje no seu clube de coração, Paixão Lusa, o maior espaço dedicado ao único clube sem rejeição no Brasil, apresentação, Antônio Quintal. Portuguesa, saia...